O presidente Michel Temer deu hoje posse ao novo presidente do Banco Central. Quem tem as informações para a gente ao vivo, direto do Palácio do Planalto, é a repórter Thaisa Dias. Boa noite, Thaisa. Boa noite, Zé Luiz. A cerimônia de posse do novo presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, aconteceu no final da tarde, no gabinete do presidente em exercício, Michel Temer, aqui no Palácio do Planalto. Ilan assume no lugar de Alexandre Tombini. Em Sabatina, no Senado, na terça-feira, o novo presidente do Banco Central disse que tem como objetivo principal cumprir a meta da inflação de 4,5% ao ano, estabelecida pelo Comitê Monetário Nacional. Ilan Goldfein já foi diretor de política econômica do Banco Central e disse que é possível reverter o cenário econômico do país. Também aqui no Palácio do Planalto, pela manhã, o presidente em exercício, Michel Temer, se reuniu com parlamentares e com os governadores de Tocantins, Marcelo Miranda, e do Pará, Simão Jateni. O tema do encontro foi a renegociação da dívida dos estados. É com você, José Luiz. Thais, agora no fim da tarde, início da noite, o presidente Michel Temer também teve um encontro com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski, né? É isso mesmo, José Luiz. O presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski, esteve aqui no começo da noite. A reunião foi fechada, nós não temos muitas informações, mas o que sabemos é que os dois trataram da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. O encontro acabou agora há pouco e nenhum dos dois conversou com os jornalistas. É com você, José Luiz. Obrigado, Thais, pelas informações ao vivo do Palácio do Planalto. Obrigado. Obrigado.